Doutor, embriões em D3 são viáveis, ou seja, embriões que têm três dias de desenvolvimento depois da fertilização in vitro, são viáveis para transferência de embriões congelados após o descongelamento? Ou seja, posso descongelar, eles são bons para transferir? Eu tive apenas este na indução e não quis arriscar para ele evoluir até o quinto dia, ou seja, o estágio onde ele deveria atingir o desenvolvimento de blastocisto. Então congelei em D3, ela não quis arriscar. Classificação em D3, 8B. Congelar em D3 ou D5 é um pouco diferente, porque para tomar essa decisão, o primeiro que tem que decidir não é realmente você, tem que ser teu médico. Por quê? Porque teu médico conhece teu caso, ele sabe tua idade e a expectativa de teu embrião ser bom, ou seja, ter informação genética normal ou não. Isto é o mais importante. Teu médico também, ele sabe como teu laboratório, ou seja, o laboratório que ele está utilizando para a cultura desses embriões, tem maiores ou menores chances de chegar a D5. Em nosso caso, por exemplo, o nosso laboratório é um laboratório que tem como padrão todos os embriões evoluírem. Provavelmente eu tenho 99% dos embriões que vamos deixar evoluir até D5, D6 ou D7, que é o momento onde o embrião vira um blastocisto. E por que deixamos até D5, D6, D7? Porque acreditamos que em nosso laboratório, o embrião que irá evoluir para um bebê, ele tem que evoluir D3, D4, D5, D6, chegar a blastocisto e assim se implantar. Mas, quando a gente congele em D3, nós sabemos que estamos ainda deixando uma parte do desenvolvimento para que aconteça dentro dessa mulher. E será que é melhor fazer uma transferência e não saber se o embrião tem potencial de chegar a blastocisto e produzir uma gravidez? Ou será que é melhor, doutor, deixamos no laboratório? Se o embrião é bom, aí eu vou transferir. Porque o embrião que está mais evoluído, ou seja, D5, D6 ou D7, chegou a blastocisto, tem maiores chances de gravidez do que o embrião em D3. E por que acontece isso? Porque, em geral, 50%, ou seja, de 10 embriões em D3, 5, mais ou menos, serão os que vão chegar até o estágio de D5, blastocisto, D5, D6, D7, o estágio de blastocisto. Ai, doutor, mas e se eu perder o meu embrião? Depende do laboratório. É por isso que teu médico tem que decidir. Porque ele sabe o laboratório, a qualidade do laboratório e teu caso também. Existem raros casos onde a gente decide D3, mas 99% vão para blastocisto, ainda tendo um único embrião. Por quê? Porque eu, pessoalmente, prefiro cuidar minhas pacientes de que elas não tenham o desgaste de uma transferência com um embrião que não tem potencial, que ela passe por um resultado negativo, e ainda mais com um único embrião. Eu prefiro que esse embrião me demonstre já no laboratório, no desenvolvimento, que naturalmente ele foi selecionado para não evoluir, ou foi selecionado para sim ter possibilidade. Aí sim eu vou, junto com minha paciente, fazer a transferência com uma ótima expectativa, porque esse embrião evoluiu o mais possível no laboratório. Chances de gravidez com blastocisto é maior. Música 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 Música